Pode-se transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício não pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso.